Hoje nesse vídeo de BlockFruits eu pedi pra vocês me mandarem lá no Discord as teorias aí do que vocês acham, do porquê que o BlockFruits não atualiza E eu quero analisar aqui com vocês essas teorias do pessoal e do porquê que eles acham, do porquê que o BlockFruits não atualiza Tem muitas, mas muitas mensagens aqui mesmo pra analisar nesse vídeo, então Opa, fala pessoal, eu sou o Izzy, estamos aqui galera com mais um videozinho de BlockFruits pra vocês E nesse vídeo aqui, como vocês viram no começo, eu quero fazer um vídeo aqui mostrando, beleza, as teorias de vocês aí Que estão assistindo esse vídeo do outro lado da telinha Então eu pedi lá no Discord, muita gente me mandou mensagem e eu vou analisar aqui com vocês tudo isso Lembrando que muitas, beleza, mas muitas teorias aí, elas meio que são parecidas, tá galera, então eu vou organizar todas elas aqui Então vamos aqui começar esse vídeo, lembrando que se você também quiser participar, mandar aqui suas teorias e coisas do tipo Você pode entrar aí no grupo do Discord, beleza, aproveita também pra gente colocar essa marca de 200 mil membros lá Então sem mais enrolations, vamos aqui começar esse vídeo com a teoria 1 em geral, tá galera Que eu acho que essa aqui é uma das mais interessantes, assim, de todas, que eu sempre falo aqui nos vídeos, né galera Que é sobre o BlockFruits estar confortável, beleza, com a situação atual dele, né galera Eles são bem confortáveis, assim, por conta do jogo, que se mantém em uma quantidade de players muito, mas muito grandes ainda Me mede, beleza, tipo, muito altas mesmo Claro que vem descendo e tudo mais, ao ocorrer do tempo, isso é óbvio, né Sempre vai descer um pouquinho em pouquinho, vocês podem olhar nos gráficos e tudo mais aí Mas sempre mantendo essa constância aí, muito boa, tá galera E tipo assim, os admins ainda continuam ganhando, beleza, uma quantidade boa de dinheiro, né galera Por compra de Robux, por usuários aí premium do Roblox e tudo mais Então, não lançar a atualização ainda mantém o BlockFruits vivo por muito tempo Por uma magia misteriosa que ninguém sabe, né Então, realmente faz sentido essa parte mais confortável aí pra eles fazerem as coisas no tempo deles, tá Então, essa é a primeira teoria do pessoal aí Agora vamos aqui para a teoria 2 Não sei porque que eu tô cacatando, né Já a segunda teoria de algo até que eu tinha pensado, tá Que é em relação aí à treta entre devs, beleza, e a staff do BlockFruits, né galera Isso é algo que ninguém parou pra pensar, beleza, ninguém Tipo assim, claro que a gente vai, a primeira coisa que a gente vai culpar pra essa demora são os admins principais, né A gente acha que eles são culpados de alguma coisa e tudo mais Claro que a gente nem tem certeza absoluta porque não sabemos nem resposta de nada Então, vira tudo uma grande teoria mesmo porque não temos informações, beleza É bizarro isso, né galera Nem pra alguém vazar alguma coisa ou coisa e tal, assim Só pequenas coisas que a gente encontra pela internet e mais que sinceramente são estranhas, né galera Então, tem essa teoria aí que o pessoal meio que pensou Porque levou, beleza, em ligação com a coisa que tinha bastante tempo atrás Porque a atualização da Dragon realmente era pra sair no inverno, tá galera Em dezembro, na parte, não era nem pra ter parte 2 Era pra ter só a atualização do Winter Update com a Dragon, tá galera Mas a gente sabe, né, que eles perderam o modelo da Dragon Provavelmente as animações e coisa e tal, assim, da Dragon Rework, tá galera Então, é a teoria, beleza É que algum staff, algum dev lá, deletou, vazou informação Ou eles não concluíram nenhum trabalho Porque a gente sabe, né galera, que os desenvolvedores e criadores de jogos, Roblox Tem muitas tretas entre eles, não escapa nenhum Pode ser um ou outro ali que não tem nada, mas sempre tem treta, tá O desenvolvedor tal não pagou tal dev ali pra criar o modelo, coisa do tipo Não paga a quantidade certa Então sempre tem essas tretas, tá galera Só que elas acontecem lá no submundo, né galera Então a gente não sabe, beleza, direito o que pode ser, né galera Mas é uma teoria bem interessante Provavelmente teve treta, briga, teve delete de modelo e coisa e tal Talvez eles tiveram que refazer muita coisa Então a gente nem sabe o que tá acontecendo por debaixo dos panos, tá galera Treta é um negócio que impede muita coisa Impede muitos trabalhos e é um negócio bizarro Tipo, por fora, lançando os videozinhos do Game Robot O Hippie Indra lançando as imagens lá A gente sabe que isso é só o que tá na superfície, né galera Porque realmente o que está por dentro de tudo Pode ter muito mais coisas escondidas Mas é a famosa teoria da conspiração de Bloxfruits, né galera Já a terceira teoria aqui desse vídeo também Que o pessoal pensa aí é em relação, tá galera A trazer uma grande atualização com desempenho melhor, né galera A gente sabe que os criadores do Bloxfruits prezam muito, beleza Pelo desempenho, porque eles sabem que muitos dos públicos É jogador mobile, beleza, aqui no jogo E jogadores que possuem aí computadores, notebooks mais fraquinhos, né Pra funcionar, tá galera É um jogo mais geral É o famoso Free Fire do Roblox, beleza Esse aqui, né galera Onde todo mundo tem acesso É um jogo da hora, tá Então faz sentido também essa questão aí De eles estarem produzindo realmente uma grande atualização Quem sabe outra questão da interface Toda a questão também aí das ilhas rework do C1 e do C2 Esse tipo de coisa Eles podem estar trazendo tudo isso junto Lançar aquelas atualizações mais contínuas Umas com as outras Lançar com desempenho melhor também Aqueles modelos melhorados Talvez se tiveram que refazer muitas coisas Essa terceira teoria também aí É interessante Mas eu ainda fico muito na teoria segunda, tá galera Parece que tem alguma coisa de errado Só que a gente não sabe o que é essa coisa de errado, tá Não é simplesmente negligência Não, galera Não é simplesmente negligência, tá Negligência e criar hype Falsos sereles lançarem um monte de anúncios e tudo mais Mas não, nem isso tem Então realmente parece que tem alguma coisa meio errada, tá Por trás, né E uma próxima teoria aí Que muita, mas muita gente me mandou também Eu nem preciso explicar Só olha essa imagem aí Que é um resumo muito grande, beleza Do que muita gente também acha, né galera Então vamos agora para a quinta teoria É a quinta ou a quarta? É, acho que é a quinta, né E sempre também tem muitos memes, né galera Falaram até que o Hipinder tá fazendo uma parceria agora O pessoal fala Hipinder que é pra resumir, né Os criadores do Blocks da Game & Robot, tá Tá fazendo uma parceria com o Fortnite Pra lançar o Battle Royale lá do Fortnite No modo com as frutas do Blocks Meu Deus, tá galera Pra eu só chegar a quebrar os limites da imaginação E também tem umas teorias bem bizarrinhas, assim Que o pessoal fala aí Que é sobre a questão de hype de outros jogos e tudo mais Mas sinceramente, tá galera Acho que essa questão aí de disputa Entre os jogos de One Piece e Roblox Não é algo que os devs, beleza Pensam muito Acho que isso é algo muito criado com os players, tá galera Não tem essa de Ah, se tal jogo vai lançar Ou se tal jogo já lançou Não, ele tá esperando tal jogo lançar Não, ele vai lançar antes de tal jogo Isso é só coisa criada do público, tá galera Porque realmente o que tem relação com os devs E muitos, mas muitos desenvolvedores de jogos de One Piece e Roblox São amigos, tá galera Eles se conhecem, são amigos Já se falaram Já se ajudaram com os projetos Até mesmo o Demon Piece Pra que muita gente reclamou E falando que eu falei que o jogo era Block Fruit e tal Que eu só falei de Block Fruit no jogo Porque realmente, tá galera Quem trabalhou naquele jogo Foi o ShafiDev e o Demonic Kyo, tá galera Um cara que já trabalhou no Block Fruit aqui Provavelmente ainda, beleza Tem alguns projetos e coisas do tipo aqui no Block Fruit Não é que eu falei de meme, tá galera Que realmente os desenvolvedores Admins, criadores aí De servidores do Discord De grupos do Roblox e tudo mais São tudo interligados, tá galera Muitos deles se conhecem Muitos deles já se ajudaram nos seus jogos de One Piece Então, essa rixa, tá galera Que o pessoal cria É realmente a só do público Então, essa teoria de Ah, ele tá esperando o teu jogo lançar É um negócio assim, bem quebrado Que quem pensa mesmo É só o público que joga, beleza Esses jogos de One Piece no Roblox, né Falaram aqui também Porque o Block Fruit não atualiza Porque o Hip Indra é baiano Essa também é uma possibilidade, né Talvez ele seja só um preguiçoso mesmo, né Não que todos os baianos sejam preguiçosos, né Talvez só sejam cansados Aí eles dormem muito Outra teoria aqui E essa vai ser a teoria geral final Que eu achei bem interessante também Que algumas pessoas me mandaram aqui É que falaram sobre a questão de código fonte E desenvolvimento, tá galera Falaram que eles poderiam estar com alguns problemas, né O mesmo problema naquela questão do Project Slayer Que eu falei no vídeo da Decadence do Project Slayer Que ele se acabou, né Por conta do criador ter feito um código fonte do jogo principal Muito bugado, muito travado, tá Que era muito difícil autorizar e fazer mudanças no jogo, né A gente sabe que o Block Fruit já tá em muito tempo de existência, né galera Já tem aqui animações e tudo mais Coisas bem antigas, tá Era um pique Minecraft, né Falaram que umas pessoas mandaram aqui O Block Fruit fez uma passaria com a Mojang É por isso que eles tão demorando pra atualizar, né galera Então é um pique meio Minecraft, né É um negócio antigo Por isso que é difícil, beleza Eles fazerem alterações, né Essa também é interessante Por conta do Block Fruit estar agora evoluindo, né Ele é um jogo bem antiguinho, tá E quando ele foi feito ainda Foi feito de uma forma super Mas super simples Então pra ter essas mudanças mais gerais Essas revoluções mesmo no jogo Talvez dê mais trabalho do que o normal, tá Mas novamente eu falo, tá galera Esse tipo de coisa, assim É parecido, beleza Com a questão aí dos anúncios, né galera Eles não tão fazendo nenhum tipo de anúncio Mas essa teoria também não é totalmente estranha não Até que faz um pouco de sentido aí Por conta dessa demora mesmo Mas eu ainda falo pra vocês Nada demora tanto assim Mesmo com código fonte bugado, né A gente tinha muitas, muitas leaks Muitos sneak peeks aí Do Project Slayer Dos updates e coisas que ia ter futuramente Mesmo com o criador fazendo o código bugado E trabalhando sozinho, né galera Então não demora tanto Mesmo sendo bugado, né Mas tem uma questão também aí Meio interessante O resto das teorias são só É só meme que o pessoal me fala, tá galera É muito meme, né As pessoas são muito zoeiros, tá galera Acho que a comunidade do Block Fruit é assim, né São os memeiros, né É coisa assim de 2015, tá galera Então é isso, tá galera Eu termino esse vídeo aqui com vocês Espero muito que vocês tenham gostado Se inscreve no canal se você gostou Também deixa o likezão Entra no Discord pra você falar as sugestões Que a atividade me queria falar Até que o Ribinor foi sequestrado Pra um piterondátilo, galera E agora ele tá numa aventura jurássica, né Não sei, tá mais ok É isso, e falou